Alô pessoal, aqui em Goiama, esse é o nosso canal da Nutriação, que sejam bem-vindos. Antes de mais nada, deixar de ficar claro que a Nutriação está só começando. Então, não se esqueça de subscrever, partilhar, partilhar e ajudar mais pessoas. Porque o nosso maior objetivo é ajudar as pessoas a ter uma alimentação saudável e equilibrada, sem gastar quase nada. Então, fique ligado, subscreva-se e continue acompanhando o nosso trabalho semanalmente. Ajude-nos a ajudar as pessoas subscrevendo no nosso canal. Então, fique ligado e continue a assistir o nosso trabalho toda a semana. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma cultura muito desprezada devido ao seu sabor amargo, a cana. Pois seu nome científico é Momórdica Balsamina. O quê? Momórdica Balsamina. Como se fosse chamar amor? Momórdica Balsamina. Momórdica Balsamina. Momórdica Balsamina. É o seu nome científico. Momórdica Balsamina. Ok, então acho que vamos começar a falar de meu amor de Balsamina. Vamos começar a falar de meu amor de Balsamina. Então, pessoal, a cana é uma espécie muito utilizada em várias partes do mundo, principalmente em regiões tropicais, devido à sua importância medicinal e especialmente em Moçambique. A cana é muito, muito utilizada pelos médios tradicionais, mas também em várias partes do mundo. Em Moçambique, nas regiões mais rurais, usa-se mais para tratamento de várias doenças. Então, confira nesse vídeo por que razão a cana é muito utilizada para questões medicinais. Numa primeira fase, a cana possui vários órgãos e todos eles têm importância, desde a raiz até os frutos. Então, acompanhe, fique ligado, que vamos trazer no fim deste vídeo uma importância muito, muito mais grande, uma importância muito, mas muito única e muito aproveitável para as mães que estão em um período de imamentação. Então, fique ligado, porque se tens problemas em imamentar teu filho, fique ligado, porque a cana tem um benefício muito, mas muito importante para te ajudar no período de imamentação. O suco de fruto é utilizado para pessoas com problemas diabéticos, pela atividade icoglicêmica que a cana tem, através do estímulo, da secreção das insulinas, que são responsáveis por regular a exclução das glicólias no sangue. Então, a cana é muito importante, principalmente o fruto, aquele suco, pode usar uma chupeta, apesar de amargar, mas aproveita um pouco e dê uma chupeta só para aliviar-se dessa dúvida. Então, as sementes, quando secas, elas são misturadas, são moídas e misturadas com um pouco de óleo para curar doenças como hemoróide, úlceras e queimaduras. Então, se tem uma queimadura, é só pilar para a cana misturar com um pouco de óleo e esfregar, que vai sarar rapidamente. Em caso das folhas, quando as folhas são fervidas, elas têm um sabor amargo, mas tem que ferver só por alguns minutos, mais ou menos cinco, e tomar. Hoje ela limpa ou faz limpeza a nível sanguíneo e elimina o tílice. Então, se queres melhorar nesses aspectos, é só tomar água da cana que vai estar super melhor. Para questões da raiz, a raiz também é muito importante, principalmente para os curandeiros. As pessoas têm ouvido falar, curandeiros usam muito mais a raiz para suas questões medicinais. Então, eles usam mais a raiz para questões de cura de doenças hepatíticas. Já ouviu falar de hepatite, então a cana, principalmente a raiz cura hepatite. Então, fique ligado, continue, continue a produzir isso. Então, último benefício, principalmente para as mães que têm problemas de produção de leite, se têm dificuldade em produzir leite para o materno, para o teu filho, consuma a cana, porque a cana estimula as glândulas mamárias e aumenta a produção de leite materno. Então, isso vai ajudar a ter uma alimentação saudável para o teu filho, e o teu filho vai consumir leite completamente natural e materno. Então, continue consumando a cana e dê o melhor para o seu filho, sem se esquecer de todas as recomendações que nós aqui já temos. Também pode usar as folhas para questões de sarar as feridas, no caso de cicatrizes, como cicatrizes. Então, pode aplicar as folhas sobre a cicatriz frequentemente, com o quanto tempo elas vão sarar. Não gerais nenhuma cicatriz, porque as folhas também têm um que bem medicinar. Então, continue, se tiver uma picada, continue para elagerar. Então, se tiver uma picada também, recomendo também, se tiver uma picada de abelhas, ora, evidentemente, aplicar a cana naquele lugar onde foi este picado, que rapidamente vai sarar e não vai ter inchaços a nível da pele. Então, a cana tem muitos benefícios, apesar de ser sabor amargo, tu podes usar a cana para reduzir o sabor, preparando a chiquinha, um prato muito conhecido no sul de Moçambique. Então, faça a chiquinha, coma à vontade, só para reduzir o sabor amargo, mas os benefícios são muito, muito maiores. Não perca a sua oportunidade de crescer e se alimentar melhor com a cana, apesar do seu sabor, vai ter uma ótima saúde. Então, fique ligado para o nosso propósito de vídeo. Então, viva a Nkaka! Pelo seu sabor medicinal, a Nkaka é muito, muito melhor. Viva a Nkaka! Então, pessoal, esse é o fim do vídeo. Fique ligado ao nosso canal, porque nós sempre temos partilhados os melhores conteúdos para uma alimentação saudável. Ajudem a ajudar pessoas, partilhe, partilhe, deixe o seu like, subscreva-se e continue ligado à nutrição, porque prometemos trazer muitos conteúdos benéficos. Mas não se esqueça de deixar aqui a tua opinião sobre os próximos conteúdos que nós queremos trazer. Fique ligado para o nosso canal. Bye! Até a próxima!